E agora o chazinho da tarde Esse aqui é um chazinho de cidreira Tem de hortelã também Poejinho Pelicelina E tem mais ali que eu não me lembro o nome Mas agora vai ser De cidreira Ó, já tirei uma salsinha Um feijão Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, já deu os torresmo Ó Já deu os torresmo Delícia Pra comer com uma batata doce Uma ipinha aqui ó Já tirei banha ó Ó A banha E Aqui já tá a cabeça assando ó Já tá douradinha ó Tá assando E o serviço continua Eu arrumo um pouco as coisas Dali um pouco eu bagunço tudo de volta Aqui ó, já foi cortado três pneus ó Já pra arrumar Falta mais dois aqui ó Oi amor O que tá fazendo aí? Tá ajudando o vô Meu Deus Ó Aqui já tô bagunçando tudo de volta ó Ó, já tô tirando tudo ó Já tirei meu vaso daqui de banheiro ó Já arranquei meu vaso do banheiro Aqui vou botar no outro lugar E vou deixar aqui só pneu ó Já botei esses três pneus aqui ó Mas eu vou botar até lá embaixo ó Os pneus Daí lá por último Vou botar aquele grandão de trator Ó Aqui já botei três Tem que botar terra ainda Só que o sol Tá terrível Então Olha aí ó Então Eu vou esperar um pouquinho Baixar esse sol um pouco Ó as onze horas aqui ó Ó as onze horas ó Tirei daqui ó Do chão ó Acho que os passarinhos Traz né Tem bastante Isso aqui eu vou ter que mudar também Tá muito bagunçado Ó Tem que arrumar aqui Aquele vaso ali também Eu vou tirar dali Vou botar no outro lugar Acho que eu vou deixar De lá ó Ó Aqui ó Só pneu Talvez se uma hora tiver bastante pneu Eu quero botar aqui ó De em pé daí ó Ó De fora a fora Até lá embaixo ó E o sol tá bombando hein Tá bombando o sol Eu gosto de mostrar o sol Eu acho o sol muito lindo Então eu vou sair desse sol Um pouco né E E vou ter que Tem que cortar mais pneu Aqui também tá muito linda Essas coisas ó Olha que lindeza Olha que lindeza Que tá isso aqui Ó Olha que lindeza Tá saindo tudo pra fora Olha as plantinhas ali ó Aqui as plantinhas ó Aqui era pra me botar Uma casinha de passarinho Mas Aqui já passou Pra cima Aqui também tem onze horas Aqui tem tudo Misturado Ó Tem tudo Quanta coisa misturada Aqui Meu telefone tá muito bugado Eu perdo muitos vídeos Eu tô fazendo os vídeos E ele é Acaba de uma vez Ele apaga E eu perdo o vídeo Então tem que fazer rapidinho Às vezes Ele Eu corto ele ligeirinho Pra ele não Porque senão eu perdo ele Então eu peço desculpa Pra vocês Que às vezes eu faço Um vídeo muito louco Muito curtinho Muito rapidinho E não dou tchau pra vocês Mas é porque O meu telefone tá horrível Tá bugado Tá muito ruim Olha que sol lindo Então é isso ó Tudo lindo, lindo, lindo Olha só que lindezas Olha que lindeza Vai abrir flor Ó Verdinho Verdinho Muito lindo Isso aqui Mas eu vou desligar logo Antes que Aqui meus feijão Ó Já tirei feijão Hoje ó Tá lá na mesa Tem muita coisa Aqui que linda Isso aqui é remédio Também É chá também Eu vou ajudar também Tem que mexer um pouco Com as bagunças aqui Porque o negócio aqui É trabalhar Trabalhar E trabalhar O que foi amor? Ajudar você? Sim O que que tu tá fazendo? Ó Olha que bagunça Ó Tem que arrumar muito ainda O voo tá lá em cima Ó Tem muita bagunça Pra gente arrumar Nossa Graças a Deus Que tem bastante bagunça Graças a Deus Que tem muita bagunça Ó Graças a Deus Que tem muita bagunça Imagina se não tivesse Como que nós ia fazer fogo Não ia ter lenha Não ia ter madeira Pra fazer tanta coisa Que a gente precisa Muita bagunça Muita bagunça Meu amor Ó Fala mais alto O preço que tá o gás O gás Tá muito caro Mas ainda continua caro O gás O certo Era ir pra 70, 80 pila O botijão Pois é né Então o jeito É partir pra lenha A gente que usa bastante Esse que eu quero pintar de branco Ó E botar lá na frente também E aqui tem um Ó Enquanto os outros trabalham Ó Tem um estirado aqui Ó Mime Ó Mime Você é vergonha Ó Mime Aqui enquanto uns trabalham E outros ficam dormindo Ó Mostra na cama Na cama Mime seu É isso aí Dá tchau 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 Fica com Deus Tchau Tchau Não pode Tchau Dá tchau Tchau Até mais Até mais Até mais Tchau pessoal Tchau Fiquem com Deus E com esse sol lindo Lindo Maravilhoso Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Mãe Fica aí